Eu pessoalmente tive o primeiro contato com o Sr. Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017 No aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete e eu fui cumprimentar Ele praticamente me ignorou Você me vira a cabeça, me tira do sério Dando descrédito à minha pessoa Confesso que fiquei triste porque ele era um ídolo pra mim Eu era apenas um deputado Torci muito pra dar certo, muito Você não me quer de verdade Não vou dizer que chorei porque eu estaria mentindo Mas fiquei muito triste Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa porque o tempo todo você me deu carta branca No dia de ontem eu conversei com o Sr. Sérgio Moro Só eu e ele Como na maioria das vezes nossas conversas Onde nós, eu sempre abri o coração pra ele Eu já duvido se ele sempre abriu o coração pra mim Tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que fique sempre ao seu dispor Tudo se importa